Opa, e ai galera, beleza? Desculpa essa vozinha, mas mesmo assim eu estou fazendo um esforço danado para poder lançar para vocês uma última novidade, uma bomba, uma bomba, bomba, sabe por que? O Anime Friends 2019 vai dar ingresso às primeiras 20 mil pessoas e apoio, olha só, que apoio de peso, hein? A Prefeitura de São Paulo é o patrocínio das empresas, fonte Ennest Drink, New Pop Editora e JBC que irá lançar uma bomba especial lá no evento, está permitindo e garantindo para vocês um ingresso gratuito para as 20 mil primeiras pessoas você só tem que acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês estarem acessando e também quem já comprou o ingresso antecipado para sexta-feira não vai sair perdendo, porque vocês poderão trocar o ingresso para outros dois dias ou seja, se seu ingresso você comprou na sexta, você poderá comprar ou para o sábado ou para o domingo assim, ou sexta e sábado ou sexta e domingo isso vai te dar muito, que vai ser quem planejou apenas em um dia, poderia planejar para mais ah, e aqueles que se sentiram mal e querem o rebolso, tudo bem vocês vão poder ter o direito ao reembolso através do site vale a pena dizer que o AnimFriends 2019 irá acontecer agora entre os dias 12 a 14 de julho mais informações, acompanhe no site do AnimFriends.com.br e nas redes sociais, beleza? então é isso, um forte abraço e até a próxima! até a próxima! Obrigado.